Leiam esse livro, recomendo o Silmo Prata, o livro Crônicas de um Carioca Manauara Foi indicado ao Prêmio Reflexo Literário 2021 É um prêmio literário que valoriza os autores nacionais independentes O livro está concorrendo a melhor livro de crônicas e melhor capa A capa foi produzida pelo ilustrador, cartunista e chardista De nível internacional e nacional, Fernando Teixeira Foi baseada em uma foto onde Silmo Prata andava de canoa em Manacapuru, Amazonas A capa retrato Rio Amazonas, correndo para a Bahia da Guanabara no Rio de Janeiro